O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, amor e caridade, afirma o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. A moralidade, a ética, a solidariedade são conquistas pessoais indispensáveis para quem deseja participar do mundo melhor, do mundo de regeneração. Jesus Cristo, Buda, Confúcio, Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e Chico Xavier são exemplos de homens e mulheres que construíram modelos de amor, de dignidade, de respeito à vida e aos seus semelhantes. Não perca uma única oportunidade de fazer o bem. É nosso dever como cidadãos, como espíritos imortais, estabelecer sempre relações construtivas, seja com parentes ou com desconhecidos. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, houve uma mudança no conceito de democracia, que passou a ser tratar o outro com a mesma dignidade e respeito. O bem de todos, a felicidade verdadeira, a paz entre as nações, são sonhos acalentados pelos homens de bem, confundidos com fracos, com acomodados e insensíveis. Esses soldados do Cristo espalharam-se pela humanidade, vivenciando o amor incondicional, levando ao extremo a capacidade de esquecer de si mesmo em benefício da humanidade. É possível amar, desejar o bem a alguém desconhecido? Que virtudes deve adquirir o homem de bem? Como buscar o bem geral sem duelar, sem se indignar com as injustiças humanas? Que movimentos humanitários são sinais do mundo novo? Para conversar conosco sobre este tema, está aqui Edivaldo Roberto de Oliveira. Ele é ex-presidente da Fundação Leão XIII de Amparo a Indigentes e consultor da Capemisa Social. Edivaldo, bem-vindo ao nosso programa. Como identificar um homem de bem? Eu acho que na apresentação do tema foi apontada a virtude maior, que é o objetivo do nosso processo evolutivo, o amor incondicional. A bem da verdade, se esse é o patamar superior, podemos pensar numa escada com alguns degraus. Algumas virtudes seriam degraus para que se possa chegar a esse amor incondicional. Por exemplo, a paciência, a capacidade de ser indulgente, tolerante, o respeito ao outro. Como possibilidades que temos, cada um possui, e que em sendo exercitada vai nos conduzir a essa condição superior do amor incondicional, cujo modelo, sem dúvida, é o próprio Jesus. Na história humana, outros caminharam nessa direção. Se aproximaram do modelo Jesus. E alguns se distinguiram, por uma virtude ou outra, na prática, na convivência, para alguns o ato foi da renúncia. Foi a renúncia silenciosa, diante de perseguições, diante de crueldades humanas, calar, renunciar. Para outros, foi a virtude da ação. Má de Três de Calcutá, por exemplo, não foi a renúncia dentro de um monastério. Ao contrário, ela saiu de dentro de um convento para o mundo, para agir, para amparar nas ruas os indigentes, os abandonados, aqueles que morriam sem assistência nenhuma, sem nenhum amparo, os desvalidos, os sem valor. Portanto, são muitos degraus. Cada um desses degraus é uma virtude. E, em um dado momento, nós estamos exercitando uma mais do que a outra. Agora, quando se pensa no homem de bem, se pensa num coletivo de virtudes. É assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 4. É um conjunto de virtudes. E esse conjunto de virtudes, em síntese, é o amor incondicional. Isso é que seria um homem de bem. Mas, a bem da verdade, homens e mulheres, estamos todos caminhando para essa condição, porque ela é uma condição de todos e temos aí Jesus como paradigma e modelo. Você estava falando e eu estava aqui pensando como nós podemos discernir as diferenças entre o homem de bem e aquele que deixa que façam tudo, que também não está muito interessado em mudanças, aquele que é um bonachão, que concorda com tudo. Porque há uma diferença muito grande entre o homem de bem e aquele que deixa que façam tudo. Qual seria a diferença numa análise criteriosa? É, a pergunta é interessante, porque o Apocalipse, o último livro bíblico, fala claramente dos mornos, os que não são frios nem quentes, né? Nem maus nem bons. E, quando olhamos para os problemas humanos, até do ponto de vista mais numérico, estatístico, matemático, você poderia dizer que a quantidade de mal que há no mundo é muito mais em função dos indiferentes, desses mornos, dos acomodados, que são a maioria, do que os maus, provavelmente dito, que não chegam a ser tanto. Promovem muito o mal, mas não são tantos. Os indiferentes, sim. Os que fecham os olhos, os que se negam à ação, porque a indiferença é uma negação, é uma omissão. É aquele que, às vezes, diz assim, Bom, eu estou pagando imposto tão caro, pago tributos, pago taxas, pago impostos, que problema é meu? A criança que está na rua, o velho abandonado, a violência que está ocorrendo mais distante, que o prefeito resolva, que resolva isto, o governador. Aí eu lembro o Betinho, quando ele, diante dos meninos abandonados, certa feita, quando retornava à casa, olhando a cidade do Rio de Janeiro, através da sua janela, o céu estrelado, a Baía de Guanabara, o Cristo Redentor, ele dizia como dormem a cidade. Os indiferentes, os acomodos, são os que dormem, que adormecem a consciência e não se sentem responsáveis pelo que acontece. É uma atitude muito perigosa, porque o homem de bem é pró-ativo. Ele não é só ativo, ele é pró-ativo, ele age antes de agir no sentido concreto da palavra. Ele está preocupado, ele está atento, sensível. Ele planeja. Ele planeja, ele tem uma visão mais ampla, ele sabe que a sociedade é um conjunto da qual ele faz parte, é que o pequeno gesto que ele possa fazer tem um sentido muito profundo, pode ter repercussões, pode ser exemplar, pode mobilizar outras pessoas. Então, no lugar que ele esteja, isso não significa que ele tenha que abraçar grandes bandeiras, necessariamente. naquele local onde ele se encontra, no ambiente dele de trabalho, na rua, dirigindo um automóvel, no metrô. Onde quer que ele esteja, ele pode ter um gesto ou outro. Eu me lembro de uma experiência que foi registrada numa estação de trem da nossa ferrovia, se não me engano, na estação de Madureira. Alguém se distraíra e perderam o equilíbrio e os vagões vinham se aproximando. E ele estava, o trem tinha dado partido, ele estava se apoiando em um dos vagões. Claro, quando chegasse o vão, ele cairia. Um simples gesto, um toque de dedo, fez voltar o equilíbrio e a pessoa, assim, conseguiu se recuperar e evitou um acidente grave, um atropelamento, uma morte, talvez, por um pequeno gesto, um pequeno toque, e, às vezes, é isso que está faltando. Uma palavra, um silêncio, um livro que se oferece a alguém, uma informação, são expressões do bem. Na questão 643 do Livro dos Espíritos, é dito que a ninguém é dada a impossibilidade de fazer o bem, porque nós estamos numa vida de relação. Só o egoísta, aquele que está fechado em si mesmo, e os mornos, os acomodados, são egoístas, fechados em si mesmo, não tem janelas abertas para o mundo. Esses é que não encontram motivos, razões, oportunidades para fazer o bem, porque se negam.